Música Jericoacoara é um dos principais roteiros turísticos do Nordeste. E nesse período de alta estação, milhares de pessoas se deslocam até a badalada vila para curtir a bela e paradisíaca praia. Música Mas chegar até aqui nem sempre é fácil. É preciso cautela e muita atenção. Isso porque parte da principal rodovia de acesso a Jeri está completamente esburacada. Só tem buraco. Isso daqui era pra ter feito de novo. Fazer de novo. Um serviço bem feito que é da BR. Se aqui passasse um terço dos caminhões da BR, daqui não tinha mais nada, só o buraco. Rodo a semana inteira, não de moto, às vezes de carro. Mas não tem condição. Hoje estou vindo de novo porque não tem condição nem andar de carro, cara. Está péssima, péssima. É uma vergonha. E quem passa pela CE com frequência afirma que o problema é antigo. O vendedor Eladio Oliveira conta que para trafegar por aqui é preciso... Muita atenção. Principalmente atenção. Porque o cara dá uma freada na sua frente, faz uma frenagem sem caçar para trás, né? Os motoristas são obrigados a andar em zig-zag. Em alguns casos, eles chegam até a invadir o outro lado da pista. Um dos pontos mais críticos do percurso entre Fortaleza e Jericoacoara é esse aqui. Alguns buracos chegam a ter até 3 metros de comprimento, como é o caso deste aqui. É um risco diário para os motoristas. De noite é um perigo. Já morreu um amigo meu aqui no buraco de Paraipaba, o rapaz que trabalha no Bradesco. O carro dele rodou na pista, que arrancou a roda e o rapaz quebrou o pescoço. Todos esses problemas, além de colocarem em risco a vida de quem trafega pela CE, geram prejuízos aos condutores. Acaba rindo um buraco desse aí, aí passa o pneu desse aí e pronto. Aí corta. Aí o prejuízo fica para a gente, né? Desde o começo do ano, que a gente já perdi pneu, já empenhei aro do outro carro, tudo, tudo, tudo. E não são apenas os condutores de carros e caminhões que sofrem. Os motociclistas também sentem na pele e no bolso os prejuízos. No carro, suspensão não tem que aguentar. E moto, a aro não vai embora. Não tem condições. Numa tentativa de solucionar esse problema, o governo do estado anunciou o investimento de 153 milhões de reais para a recuperação de quase 1.700 quilômetros de rodovias. Em alguns trechos da rodovia que dá acesso a Jericoacoara, as obras já começaram. Aqui no quilômetro 60, operários trabalham preparando o local que vai receber nova malha asfáltica. Apesar dos trabalhos já estarem em execução, alguns motoristas estão descrentes quanto ao andamento das obras. Começa, mas nunca conclui, né? Quando conclui faz aquele serviço aí que é só por acaso e dois, três meses está do mesmo jeito. A obra pública hoje em dia é uma dificuldade, porque só inicia, mas não termina nunca com isso aqui. Faz tempo que é para ter terminado essa estrada aqui, mas infelizmente os nossos políticos estão deixando muito a desejar. Enquanto a situação das rodovias não melhora, a dica para você que pretende curtir Jericoacoara nessas férias ou até mesmo outro destino aqui do Ceará é redobrar a atenção. Afinal, julho é sinônimo de descanso e não de dor de cabeça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho